Pra mim não é problema ficar no banco, meu mano, meu caminho eu vou trilhar Eu te espanco, não tem problema se eu sair do banco Eu sei esperar minha hora de brilhar E agora eu vou rimando na batalha, cê sabe, essa é a função de MC Não adianta cê querer, cê sou a estrela do time Tem que saber sua hora de aplaudir Eu tô sabendo a minha hora de aplaudir Esperei a minha hora de entrar pra poder chegar e jogar E se você também sabe, espera a sua, então respeita Senta lá e me aplaude, é a vez do titular Agora eu cheguei pra mudar essa porra Pode passar faixa